Entrando nessa live de Julie Coach nos domingos às 20 horas. E essa live de hoje é a nossa primeira live do Julie Coach no domingo à noite. Então, convido vocês a irem entrando por aqui, me dando um oizinho. Eu vou fazer ela no seguinte formato hoje, gente. Vou passando o conteúdo para vocês e assim que eu terminar o conteúdo, aí eu vou começar a ler todas as perguntas. Então, se vocês têm dúvidas, se vocês tiverem insights, isso é muito natural que aconteça numa live como essa, vocês podem ir escrevendo para mim e aí já em seguida eu vou respondendo para vocês quando eu terminar o nosso conteúdo. Nosso conteúdo de hoje é um conteúdo incrível e que pode ajudar vocês muito, tanto no processo de emagrecimento quanto no autoconhecimento. Então, convido que vocês assistam e além de assistir, que vocês compartilhem essa live com outras pessoas. Porque pode ter certeza que vocês vão ter insights incríveis para começar a semana com tudo. Então, meninas que estão chegando por aqui, boa noite! Vamos compartilhando, chamando as amigas também. Compartilhe o link da live lá no WhatsApp para aquelas amigas que vocês têm um carinho especial. E aí a gente vai divulgando mensagem de valor, que pode ajudar, que pode agregar na vida das pessoas que a gente ama. Boa noite, Ana! Boa noite, Vinha! Selma! Boa noite, Vivi! Boa noite, Jandira! Tati! Zuleika! Oi, Maria! Boa noite, Fernanda! Boa noite, Vânia! Edneia! Jússi! Fernanda! Boa noite, Tati! Cíntia! Meninas, então, que estão chegando aqui, já deixa eu falar para vocês como que vai ser o formato da nossa live de hoje. Então, ela vai ser um pouquinho diferente, porque eu preparei todo um conteúdo com muito carinho para vocês. Então, como que eu vou fazer? Eu vou passar o conteúdo da live hoje, vou deixar os comentários de lado por enquanto, enquanto eu estiver passando esse conteúdo para vocês. E assim que eu finalizar o conteúdo, eu vou começar a ler as perguntas. Gente, isso é muito natural que ocorram vários insights, que vocês tenham várias ideias no decorrer desse conteúdo. Por quê? Porque vocês vão começar a avaliar a vida de vocês, como que vocês têm tratado, cada fator que eu vou falando. Então, isso é muito natural. Permitam que os insights venham, permitam que as ideias surjam. Vocês podem compartilhar essas ideias aqui, vocês podem ir mandando mensagem por aqui. E no final, depois que eu terminar esse conteúdo, eu já vou lendo as perguntas de vocês e os insights de vocês. Combinado, meninas? Então, vamos lá. Quem não compartilhou essa live ainda, compartilha. E aí, a gente vai entrando nesse nosso conteúdo de hoje. Boa noite para quem já está entrando aqui. A Caroline, a Aline, a Luziana, a Lu, a Mica, boa noite. Neide, boa noite. Gente, nosso tema da live de hoje, qual é? É a autoestima. Mas a gente vai tratar da autoestima de uma maneira muito abrangente. Então, prestem muita atenção e respeitem todas as ideias que você vir. De uma forma muito aberta mesmo, que às vezes é natural a gente censurar. Ah, não. Mas isso, não sei. Então, absorvam tudo e vejam o que faz sentido para vocês. Então, vocês vão ouvir falar de autoestima de uma maneira bastante diferente. Não somente da beleza, do se arrumar, do sentir-se bem. Mas do que está por trás disso. Porque hoje vocês vão entender que a gente só consegue fazer boas escolhas se a nossa estima estiver alinhada. Mas eu vou falar de assunto para vocês que muitas pessoas nunca falam quando a gente está falando de autoestima e baixa estima. Uma coisa que é muito importante que vocês já entendam é que a gente nunca faz escolhas positivas para a gente quando a gente está com a estima baixa. Um exemplo. Aqui a gente tem muitas mulheres que me procuram por causa do emagrecimento. Eu quero emagrecer, eu quero muito perder peso, eu quero me sentir mais bonita, Julie, quero estar melhor comigo mesma. Mas assim, Julie, na hora de me alimentar bem eu não consigo, na hora que eu preciso fazer exercício eu não consigo. Se você tem vontade, se você gostaria de promover uma mudança, mas na hora de fazer as escolhas você não consegue, pode ter certeza que você tem sérios sintomas de uma baixa estima. Porque a gente só consegue fazer as escolhas positivas quando a nossa estima está em alta. Se a estima estiver em baixa, a gente vai comer o que tem na frente, a gente vai escolher a comida que é mais fácil, a gente vai escolher ficar no sofá ao invés de se exercitar, a gente vai acabar fazendo escolhas que vão totalmente contra aquilo que a gente tanto quer. Mas vamos lá então. Então vamos entrar nesse assunto e como que a nossa estima acaba se perdendo no decorrer da nossa vida. Então a gente vai entrar num primeiro aspecto. A gente quer ser uma ótima mulher, a gente quer ser uma ótima esposa, a gente quer ser uma ótima filha, a gente quer ser uma ótima nora, a gente quer ser uma ótima cunhada, a gente quer ser uma pessoa, uma mulher muito sociável, a gente quer se dar bem com os vizinhos, a gente quer ser uma ótima mãe. E a gente quer ser muito boa, muito prestativa, a gente quer ser reconhecida por ser uma mulher que se doa, por ser uma mulher legal, por ser uma mulher simpática. E a gente faz tudo isso o tempo inteiro por algumas questões muito específicas. Uma delas é para a gente ser aceita no meio em que a gente vive, para a gente ser aceita pelas pessoas. Muitas vezes a gente está num grupo de pessoas novas e a gente quer ser muito prestativa, quer ser aquela mulher super legal, porque a gente quer ser aceita por aquelas pessoas. A gente quer ser aceita pela nossa família, ser bem vista pela nossa família. A gente, por exemplo, aqui eu moro no prédio, então às vezes a gente quer ser vista de uma forma muito positiva por toda a vizinhança. E aí a gente quer ser aceita e também a gente quer ser amada. Então a gente faz de tudo na nossa família, a gente se desdobra pelos nossos filhos, pelo esposo, aí você vai lá, deixa a casa impecável, aí você vai lá, faz uma janta no capricho, um almoço no capricho, deixa passadinho o uniforme dos filhos, deixa tudo arrumado e arruma o guarda-roupa e deixa o quarto limpo, deixa tudo em ordem, porque você quer ser aceita e você quer ser amada. Então a gente está o tempo inteiro equilibrando todas essas coisas por esses motivos, aceitação e para ser amada. Então a gente está falando de dois itens. Então hoje, gente, vocês vão pensar assim, meu Deus, o tema é autoestima e o que é que tudo a Júlia está falando? Eu estou falando tudo isso para vocês entenderem o que acaba minando em muitas vezes a nossa estima. Então eu gostaria que todos os insights que vocês forem tendo enquanto eu vou falando, vocês podem escrever aqui, podem colocar a realidade de vida que vocês vivem, até porque é bacana, porque a gente percebe que isso acontece com todas nós. De alguma maneira ou de outra, algum aspecto vai pegar na nossa realidade. Então eu gostaria muito que vocês escrevessem aqui embaixo os insights que ocorrem para que a gente vá compartilhando ideias e que eu possa ver as possíveis soluções para cada uma de vocês. Claro, talvez não todas, mas o que tiver ao meu alcance eu vou lendo e a gente vai compartilhando essas ideias depois desse assunto. Então, gente, a gente faz tudo isso, a gente se desdobra tudo isso, mas existe uma coisa muito interessante. Então a gente faz o almoço, limpa a casa, lava a louça, limpa o apartamento, limpa a casa, deixa tudo em ordem para tudo ocorrer bem. Mas, muitas vezes, nós, enquanto mulheres, além de fazer tudo isso para ser amada, ser aceita, a gente quer um reconhecimento. A gente quer que as pessoas ao nosso entorno nos reconheçam como uma super mulher, que a gente, nossa, olha a Julie, meu Deus, limpou a casa, fez almoço, fez a janta, lavou a louça, deixou impecável, arrumou o quarto e ainda super querida, sorridente com o marido e vai lá, filho querido. E a gente quer, às vezes, muitas vezes, um reconhecimento das pessoas ao nosso entorno. E a gente vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, porque a gente quer ser reconhecida. A gente quer ser reconhecida pelas vizinhas, como uma super mulher, olha como se dedica essa pessoa, nossa, mas olha essa menina, e dá conta de tudo, e faz tudo, e a gente procura um reconhecimento. Mas, muitas vezes, esse reconhecimento não vem. Sabe por quê? Porque as pessoas ao teu entorno não sabem que você está fazendo tudo isso para ser aceita, para se sentir amada e para ser reconhecida. e esse reconhecimento, muitas vezes, ele nunca vem. E é muito interessante que a gente vai abrindo mão de uma série de coisas que a gente gosta de fazer, que realmente nos faz bem de verdade, para estar o tempo inteiro equilibrando essa personagem que a gente faz para conseguir ganhar aquilo que realmente é uma necessidade, muitas vezes, nossa. E aí, meninas, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Quem me acompanha lembra que lá no início do ano eu estava viajando para os Estados Unidos e quando eu voltei o meu filho passou mal e acabou sendo internado no hospital. E foi muito interessante um episódio que aconteceu e, inclusive, uma amiga minha falou isso para mim, que uma amiga dela falou para ela. Foi... Eu tinha passado a semana inteira no hospital, eu ficava o dia todo com o meu filho e a gente acabava revezando com o meu marido só à noite porque ele não trabalha aqui na mesma cidade que eu. E foi muito interessante o que aconteceu. Na sexta-feira, eu me recordo, eu estava muito cansada de estar no hospital todos os dias e aí, meu marido foi para ficar no hospital com o meu filho, eu saí do hospital e eu fui jantar num sushi aqui perto da minha casa. E foi muito interessante que uma amiga minha comentou assim, nossa, a minha amiga viu que você saiu do hospital e foi jantar no sushi. Ela falou assim, eu nunca conseguiria sair para jantar assim, sozinha e deixar o meu filho no hospital. Olha, veja só isso, eu nunca faria isso. Por que que a gente não pode fazer isso? Se o meu filho, eu já tinha passado a semana com ele, aí o meu marido foi lá dormir com ele e eu saí para jantar, comer o sushi, tomar um vinho e aí voltar para casa e descansar. Porque a gente não pode, porque a mãe tem que sofrer, porque se o filho está no hospital, a mãe tem que ficar em casa chorando, porque se o marido está lá, a gente tem que ir para casa e tem que sofrer, tem que vir e limpar a casa, porque eu fiquei a semana inteira no hospital e isso aqui está uma zona. E aí a gente faz com que aquilo fique um tormento, um peso, para que? Porque olha como eu sofro e você não me reconhece. Gente, olha só, qual é o problema em a Júlia passar a semana inteira no hospital acompanhando o filho, chegar na sexta-feira cansada, sentar no restaurante, sozinha mesmo, comer um sushi, tomar uma taça de vinho e ir para casa descansar? Ou então, não, mas o filho está no hospital, tem que ficar em casa chorando, a troco de quê? E aí meninas, a live de hoje tem esse intuito, quanto que a gente paga, quanto custa da nossa vida ser uma super mãe, ser uma super mulher, ser uma power vizinha, ser uma grande amiga, ser uma super prestativa, se doar, se doar, se doar, se doar o tempo todo, a troco de reconhecimento, aceitação e amor. Quantas vezes a gente se pega equilibrando todos esses aspectos porque a gente quer um reconhecimento que nunca vem? e quando a gente está falando de estima, a gente está falando disso, porque quando a gente passa a nossa vida inteira tentando equilibrar tudo isso para ter um reconhecimento que nunca vem, a gente está deixando, sabe do quê? De viver. a gente está deixando de lado a nossa vida, as nossas escolhas de fazer coisas que são boas e positivas para a gente e lá estamos nós, o tempo inteiro sorrindo e sofrendo. Por quê? Porque tem que ser assim. Ai, eu tenho que falar para o marido que eu passei o dia inteiro limpando a casa porque ele tem que ver o quanto eu faço, o quanto eu sofro. Eu tenho que falar que as crianças sujaram toda a casa, eu tenho que falar que foi tão corrido hoje pegar as crianças na escola, vir para casa, trabalhar. Eu tenho que falar para o meu chefe que, ai, eu estou muito cansada, eu sempre tenho que estar o tempo inteiro colocando peso, carga. Só que isso drena a nossa energia, gente, muito. Drena e muito. E aí a gente esquece de ouvir a música que a gente gosta, a gente esquece de às vezes ficar em silêncio, esquecer da vida, a gente esquece de fazer uma caminhada, a gente esquece de marcar um café com uma amiga que a gente gosta muito de dar risada, a gente esquece para sair jantar muitas vezes com as amigas, a gente esquece de fazer o nosso exercício que nos faz bem porque também não dá, porque isso, porque isso, porque aquilo, a gente esquece de ler um livro que a gente gosta, a gente esquece de fazer uma pós-graduação que a gente está ensaiando, a gente esquece de voltar a estudar, a gente esquece daquilo que nos dá brilho nos olhos porque a gente está o tempo inteiro esperando o reconhecimento que nunca vem. E aí a gente esquece de se cuidar, a gente esquece de fazer boas escolhas porque a gente nunca vai fazer escolhas positivas, escreve isso, a gente nunca vai fazer escolhas positivas enquanto a gente não se amar. Se você não se ama, se você não tem autoestima, você nunca vai conseguir fazer escolhas positivas, você nunca vai conseguir escolher alimentos que te nutrem de verdade, você nunca vai achar tempo para fazer o seu exercício, nem que sejam os cinco minutos com a Julie. Se a tua estima não estiver elevada, você não consegue, você não consegue emagrecer, você não consegue muitas vezes ultrapassar uma dificuldade financeira que você tem, porque a gente só faz escolhas positivas se a nossa estima, se a nossa autoestima estiver inabalável. Mas e aí? E se eu for autossuficiente, poderosa, Julie? O que as pessoas vão pensar de mim? Pode ter certeza que as pessoas vão pensar muito melhor de você quando você estiver bem, com sorrisão no rosto e dona de si, do que o tempo inteiro equilibrando ali várias bandejas, a bandeja da casa, a bandeja do trabalho, a bandeja de ser uma querida, de ser uma super esposa, de ser dedicada, de ser querida, de ser a super prestativa, de ser a super simpática, pra quê? Pra quê? Então, gente, se nós não fizermos escolhas conscientes do porquê estamos fazendo isso, a gente nunca vai ter escolhas que nos levem a alcançar os nossos objetivos. é importante saber o que você gosta, quais são as suas qualidades, por que você veio nesse mundo, o que faz seus olhos brilhar. Agora, se você faz de tudo e realmente isso te satisfaz, você tem que estar com a sua vida em equilíbrio. Você precisa estar feliz em todos os aspectos, principalmente fazendo escolhas muito positivas na sua vida hoje. Agora, se você está tentando e não está conseguindo, pode ter certeza que alguma coisa na sua estima está em desvio, está numa oscilação. Certo, gente, agora sim eu consigo ler os comentários de vocês. Insights, ideias, me contem. Quem chegou depois, pode assistir também essa live depois. Sandra, esquecemos de nós. Exatamente. Oi, Alzira, fantástico. E como é importante essa reflexão para a maioria das mulheres. Certamente. Por quê? Porque vivem num piloto automático. Porque tem a necessidade de ser muito querida, muito amada. Ai, como ela é querida. E às vezes, assim, pra quê, né, gente? Pra quê? Então, vamos lá. Gente, quantos comentários? Uau! Vamos lá que eu vou pegar alguns aqui pra gente ir conversando. vamos lá, manda esse vídeo. Que bom, Joyce. Obrigada, Jéssica. Gente, as lives estão acontecendo. Eu vi que a Jéssica colocou ali saudades. As lives estão acontecendo segundas e quartas, são os exercícios, às 7h45 da manhã. Sextas-feiras, às 8h da manhã, que é o bate-papo com o sucão. Galera que não se inscreveu pra Semana Metaclara ainda, já estamos indo pro terceiro bônus que vai ser liberado amanhã. hoje é o último dia pra vocês receberem o guia de tonificar glúteos em casa, em 30 dias. Então, quem não se inscreveu ainda, é só escrever. Eu quero que nas mensagens que vocês já vão receber o link pra se inscrever lá no Messenger. É só escrever aqui. Vamos ver, a Romy, acredita que eu achava que não era vista, que as pessoas não sabiam o meu nome? Tudo besteira, parei com isso. A Raquel falou assim, você disse, tudo é uma verdade. Ó, a Sandra falou assim, e aí nós vamos esquecendo até do que a gente gosta. É incrível, Sandra, e é exatamente isso. Quando perguntam pra algumas mulheres que estão há muito tempo nesse ciclo vicioso, elas falam exatamente isso. Juli, eu não sei o que eu gosto. Ah, é que eu só sei fazer as coisas para os meus filhos e pra minha família, eu já não sei mais o que eu gosto. Mas, esse é o primeiro passo, ter consciência disso. Quando a gente começa a ter consciência e ter esse despertar, as coisas começam a ter uma mudança. Enquanto a gente não tem esse despertar, essa consciência do que está acontecendo, é difícil promover a mudança. Mas, quando a gente acorda pra isso, começa a se conscientizar, a gente começa a lembrar, certo? Então, isso que é importante. Gente, se vocês tiverem insights, querem mandar mensagem, podem mandar aqui, conforme eu vou lendo, aí eu vou respondendo. Mas, é isso que a gente precisa. Quero ver aqui, depois que me separei, só vivi a vida dos meus filhos e trabalho. Agora, quero pensar mais em mim. Perfeito, Rose. Exatamente isso. E com consciência, você consegue fazer isso, Rose. Verdade. Eu não sei mais nem do que realmente gosto. A Gisele Ribeiro falou, estou melhorando aos poucos. Perfeito, Gi. E começar esse processo é mágico. Você começar a ter consciência disso é mágico e é o que vai realmente te ajudar a começar a se entender de novo. Eu sempre falo, qualquer resultado que você queira obter na sua vida, primeiro passo é se autoconhecer. Primeiro passo, se autoconhecer. Como que eu estou? Ah, eu não estou curtindo como eu estou hoje. Então, vamos lá. Resgate de autoestima, amor próprio. E aí sim, com isso alinhado, a gente começa a ir em busca dos nossos objetivos. Perfeito. A Leila colocou, eu estou assim, três filhos homens, vivo a vida em torno deles e do marido. E aí, né Leila, o que me faz brilhar os olhos? O que me faz sentir-se realizada? Isso é extremamente importante para esse resgate e para você começar a realmente promover os resultados que você quer para você. E às vezes a gente entra naquela neura, né? Ah, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, não me sinto bem, me sinto insatisfeita. Mas o que está por trás de toda essa insatisfação? Então, muitas vezes, quando a gente fala de processo de emagrecimento, a gente não fala sobre esses aspectos que são fundamentais. Porque a gente esquece de falar sobre estima, por exemplo, que é a base das nossas escolhas. Andréia Carvalho, passei a vida toda cuidando do esposo e dos filhos. Comecei a fazer minha reeducação alimentar, e a minha esposa falou, agora meus filhos vão morrer, é agora que meus filhos vão morrer de fome. Por quê, né, Andréia? Será que eles também não conseguem ir lá escolher o alimento deles? Claro, a gente entende que quando são pequenos a gente se desdobra e tudo, mas é muito importante que a gente dê essa capacidade para os outros, deles também em busca da vida deles, porque a gente não pode deixar a nossa vida de lado. vamos lá. Júlia, do seu ponto de vista, fazemos más escolhas consciente ou inconscientemente? Ótima pergunta, Dani, a gente faz os dois. Primeiro, quando a gente está em ciclo automático, quando a gente está no piloto automático, Dani, muitas escolhas são inconscientes, porque a gente está atordoada. Quando a gente está nessa vida, né, de estar o tempo inteiro equilibrando, ser a boazinha, ser a prestativa, ser a super mãe, ser a super esposa, a gente está agindo no inconsciente, porque a gente está trabalhando pelas nossas necessidades. Muitas vezes, a gente está, isso a gente já falou bastante dentro do programa da Meta Clara, né, falar sobre isso aqui na live aberta vai causar um tilt, né, porque a gente tem todo um processo dentro do programa para que a gente vá evoluindo passo a passo. Então, isso é importante, mas tem muito a ver com a gente começar a sair desse processo inconsciente, Dani, para daí sim a gente criar consciência, mas quando a gente está regida pelo piloto automático, as escolhas são inconscientes, porque a gente está sempre buscando aquelas necessidades básicas que a gente falou numa das sessões do programa. Então, isso que é importante, saber quais são as nossas necessidades. Quando a gente quer ser significante para os outros, quando a gente quer o reconhecimento dos outros, quando a gente quer isso, a gente está nesse processo inconsciente, fazendo tudo isso em busca dessa necessidade, em busca do reconhecimento, e muitas vezes o reconhecimento não vem, e que nos causa essa grande insatisfação. Poxa, eu faço tudo e ninguém reconhece? Meu Deus, eu faço isso para minha mãe, eu faço isso para minha sogra, eu faço isso para o meu marido, eu faço isso para todo mundo, mas ninguém me reconhece? e aí eu me frustro, eu me deprimo, eu fico sempre querendo a atenção dos outros, num processo inconsciente. Enquanto não tiver consciência disso, Dani, não consegue promover uma escolha positiva. Orly, você está aqui também, nunca foi vista como uma mulher perfeita, por não saber as coisas que as pessoas acham que é para a mulher. As coisas não são para as mulheres, as coisas não são feitas tanto por mulher quanto por homem. Se todos sujam, todos têm que limpar. Boa, Orly, verdade? E isso é muito interessante, né? Lá na nossa turma 1, teve muitas mulheres que tiveram esse despertar. Tá, mas como que eu faço agora, Júlia? Se é eu que faço tudo? Gente, vamos delegar. Lembra naquela sessão que a gente tem da nossa agenda, da organização do tempo? Muitas mulheres colocaram a família inteira para rebolar nessa sessão. Por quê? Porque tarefas têm que ser divididas. E quando a mulher entende isso e ela precisa ter um tempo para ela e ela vê que ela está extremamente sobrecarregada e que de fato ela consegue delegar várias funções, ela começa a ter tempo para ela e ela começa a promover essa mudança. Perfeita colocação, Orly. A Tati colocou ali, preciso muito me erguer, Júlia. Vivo para os meus três filhos e marido, mas resolvi que vou entrar numa academia e vou cuidar um pouco de mim. Tati, segura um pouco a onda e espera a semana meta clara. Não toma decisão ainda, hein? Vem com a gente para o programa 3.0. E pode ter certeza que o processo todo do programa vai ajudar você passo a passo a fazer uma mudança com muita consciência e consistência. Por quê? Porque também essa mudança não pode ser assim, repentina e por um curto prazo. ela tem que ser duradoura para a vida. Tá bom, Tati? Vamos ver a Rê Nunes. Eu pensava mais no trabalho, casa e família. Agora eu estou pensando mais em mim, porque eu tenho que estar bem para cuidar de tudo isso. Perfeito, Rê. Olha, Joyce. Joyce, e você não é a primeira pessoa que me escreve isso aqui. Às vezes me sinto invisível, Júlia, e muitas mulheres se sendem, Joyce, e fazem, 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 e as pessoas vão pedindo mais e mais e mais e você vai se sentindo sufocada tentando suprir a necessidade de todos e não suprir as suas. Meninas, pode ter certeza que a Semana Meta Clara vai ser um divisor de água na vida de vocês para vocês verem se vocês estão preparadas realmente para uma transformação e entenderem por que que esses processos acontecem. A Vanessa colocou ali, nosso maior defeito é querer abraçar o mundo e fazer os outros felizes esquecendo de nós mesmas. Perfeito, Vanessa, porque a gente jamais vai conseguir fazer os outros felizes sem a gente estar feliz. E é muito interessante que quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente está feliz com a gente mesmo, a nossa felicidade reflete no meio que a gente vive. A Rita colocou ali, boa noite, eu me senti várias vezes invisível, hoje sou mais eu, legal, Rita, oi, sim, tanto é tento consciência que está no piloto automático, o que fazer para mudar? Cris, aí é um grande processo realmente de autoconhecimento, convido vocês, meninas, que se sentem no piloto automático, automático, a se inscreverem na Semana Meta Clara, irem acompanhando todos os bônus que estão disponíveis, o quarto bônus vai ser um detox de emoções, que vai ser bem bacana, que vai ser uma aula para preparar vocês para a Semana Meta Clara, lá na Semana Meta Clara serão cinco vídeo-aulas, e aí a última a gente explica bastante sobre o programa 3.0 também, porque já tem bastante gente na fila de espera, esperando para começar esse processo de coaching comigo, mas é isso, Cris, a gente precisa desse autoconhecimento, mas entender cada aspecto da tua vida e primeiro passo, como que esse cenário de hoje foi criado? Como que eu criei tudo isso? E aí a gente vai começando a desmontar e criar uma nova realidade. Tati, vem fazer parte da Família Meta Clara, isso aí, quero ver aqui, a Elisângela colocou, vivo para meu esposo e minhas filhas, às vezes não me reconheço, a única coisa que ainda faço por mim é a caminhada e assistir você, Júlia. Que bom que ainda tem isso, né Elisângela? Muito bom, mas é importante Elisângela começar a detectar, né, o que me faz brilhar os olhos, o que me faz eu me sentir mulher, feliz, realizada, que essa é a nossa verdadeira essência, sabe meninas? E quando a gente vê, isso vai ficando cada vez mais distante, a gente vai vivendo esse êxtase da vida cada vez com menos frequência e é isso que a gente não pode permitir, certo? Verdade, hoje eu também não sei mais bem do que eu realmente gosto, mas estou melhorando e aos poucos vou conseguir. Evanilda, com certeza, e gente, o fato de vocês já estarem aqui já é um ponto muito positivo, é muito importante que vocês estejam aqui porque esse já é um despertar de consciência, já é vocês começarem esse processo de autoconhecimento mesmo. Pego as responsabilidades dos outros para mim, por não saber falar não, e aí me sinto sufocada e sem objetivos de vida. Alessandra, é muito interessante que essa tua colocação também é a colocação de muitas mulheres que me acompanham aqui e quando vê faz de tudo para tudo e para todos e não faz nada para si e realmente você acaba ficando sem objetivos porque você não tem nem tempo de pensar, você não tem nem tempo de identificar quais são os seus objetivos e cada vez que você, enquanto você não tiver consciência disso, que precisa promover essa mudança, que precisa passar por esse autoconhecimento, começar a identificar realmente o que te faz brilhar os olhos, o que te faz se sentir mulher de verdade, o que te faz sentir alegria, o que te faz sentir entusiasmo, realmente não consegue porque você acaba o tempo inteiro estando ocupada com tudo e com todos. Vamos lá. Estou desmotivada pois não consigo perder peso. Por onde começo? Eis a dúvida. Adri, primeiro passo, estar aqui. Isso que eu falo, gente, se você chegou no final da live, entra depois, assiste desde o início. Por quê? Gente, vamos falar bem a verdade. Quantas dietas tem disponível gratuitamente para vocês na internet? Milhares. Tem cetônica, tem low carb, tem de tudo, gente. Dieta de tudo que é tipo e com certeza uma que se adapta para ti tem na internet. Exercício tem de monte. Só no canal da Júlia tem mais de 200 aulas lá no canal do YouTube. Agora, gente, por que eu não consigo? Por que eu não faço? O que é que está por trás de tudo isso? Então, entender todo esse processo que está por trás do nosso comportamento, o que rege nossas escolhas, por que a gente faz o que faz, o que define o nosso destino, entender tudo isso é que vai fazer com que os objetivos sejam atingidos de uma maneira muito positiva, muito eficaz, duradoura, mas sem autoconhecimento não tem mudança duradoura. Aí a gente entra naquela dieta louca, aí a gente faz aquelas dietas malucas que emagrecem 7 quilos não sei quantos dias depois engorda 14 e aí vai aquele ciclo vicioso que vocês já conhecem. Vamos lá, primeiro temos que trabalhar toda uma cultura, homens também limpam a casa, banheiro, arrumam o armário porque eles também sujam, desarrumam, isso aí é realmente quebrar paradigmas, temos essa visão de que a mulher tem que fazer tudo sobrando mais tempo para nos olharmos. Exato, Orly, realmente é quebrar uma cultura, a gente quebrar padrões, sabe? E a gente estabelecer os nossos limites. Alguém escreveu ali eu não consigo dizer não. Gente, por que não? Ah, porque o que vão pensar de mim? Meus filhos não vão mais me amar? Meu marido vai achar que eu sou uma bruxa? E aí, gente? Só que quando as pessoas ao nosso redor veem a gente se sentindo bem, se sentindo felizes, alcançando os nossos resultados, os nossos objetivos, eles também vibram. Os nossos filhos, lembrem-se, mulheres, eles querem mães felizes e realizadas e não mães depressivas. E se a gente continua nesse ciclo vicioso, não adianta. A saída é antidepressivo, é medicamento para dormir, é ansiolítico. E filhos querem mães saudáveis. E para nós se manter saudáveis, felizes, ativas nessa vida, realizadas, precisamos de amor próprio, precisamos nos cuidar. Noeli, Adriana, vem conosco com a meta clara, perder peso vai ser natural. Exato, Noeli, que bom que tu tá aqui também. Exatamente, é um processo natural. Eu brinco muito nas lives, né? Às vezes, certos vocês pensam, meu Deus, ela não tá me levando a sério. Mas eu sempre digo que perder peso pode e deve ser alegre e leve, de uma forma descontraída e não aquele peso todo. mas por que que acaba sendo de uma forma leve e descontraída? Porque existe um processo de autoconhecimento. E quando a gente vai se descobrindo, vou falar pra vocês, meninas, isso é uma coisa que não acaba mais. Eu vejo quando eu comecei a estudar, fazer cursos, é assim, é um universo que não acaba. A gente quer se autoconhecer cada vez mais. E quanto mais a gente se autoconhece, mais feliz a gente fica. Não sei nem dizer o que me faz feliz, só quando, é como me sinto feliz, mas quando ultrapasso, me sinto péssima. Olha só, Roberta, e tu também, o que tu tá escrevendo também faz parte, infelizmente ainda, da vida de muitas mulheres. Ó a Lu, a Lu também é da turma fechada, eu sempre pensava nos outros e nunca em mim. A Lu também, né Lu? Resultados incríveis depois do programa. Tudo que você falou, encontrei algo em mim, quero mudar e me cuidar. É, mas, vivo muito pra todos e não tenho força pra fazer por mim. Heidi, vamos lá, vamos estar, é sempre o que eu digo pra vocês, meninas, o fato de vocês estarem aqui já é uma grande mudança, já é um passo pra essa mudança. Julie, me doei muito as pessoas, não fiz nada por mim, hoje infelizmente me sinto uma pedra. Sueli, o bacana de tudo na vida é que tudo pode ser transformado, tudo pode ser mudado. Nós mudamos dia a dia. Agora, quando a gente vai, toma um banho, dorme, amanhã a gente, alguns fios de cabelo caíram, outros nasceram, células novas estão aparecendo e a transformação, ela ocorre dia a dia. E o importante é queremos mudar, queremos viver uma nova realidade. Quando a gente quer, tudo é possível. Adri, cheguei agora. Adri, a live foi super bacana, assiste depois. Joyce, que vídeo maravilhoso, que bom, Joyce, gratidão. Meninas, peço que vocês compartilhem esse conteúdo, porque de fato, pode ajudar muitas mulheres mesmo. muito mesmo. Alzira, vamos lá. O importante é tirar um tempo para você, se afastar um pouco da rotina, porque é na ausência que a maioria descobre o espaço valioso que você ocupa. Colocar os filhos para ajudar nas tarefas de casa é importante para que os filhos descubram sua capacidade. Com isso, aprendem a respeitar o tempo da mãe. Perfeito. Aqui nos Estados Unidos onde eu moro, não existe ajudantes. Desde pequenas, as crianças aprendem a ajudar nas tarefas de casa e cada um tem sua responsabilidade. Isso auxilia na autonomia dos filhos. Perfeito, Alzira, obrigada pela sua mensagem. Exatamente isso. E aí, todos de casa passam a entender a sua importância no processo todo. Porque a família, o lar, também precisa de toda uma estrutura para funcionar. As coisas precisam funcionar. Tudo precisa acontecer. e quando todos fazem parte desse processo, todos entendem a sua real importância. E quando a mãe, ela está o tempo inteiro fazendo tudo, nem ela permite com que os outros se sintam importantes nesse processo. É uma descoberta incrível. As meninas que fazem parte do programa, depois quando a gente faz o módulo do tempo, é muito legal porque elas começam a delegar todas as tarefas em casa e é incrível porque sobra mais tempo para elas e elas percebem meu Deus, como assim eles fazem? Porque às vezes a gente fala assim, eles não fazem. Não adianta falar porque não faz, mas a gente nem permite, a gente nem experimenta. Júli, você está falando para mim. Estou assim, gorda, sem conseguir fazer dieta nem exercício. Antes se acompanhava todos os dias de manhã, mas comecei a trabalhar e com o serviço de casa também me consome. Ah, que dificuldade. Jéssica, então que bom que hoje você conseguiu cair nessa live de hoje, hein? Então, bora, Jéssica, começar a colocar alguns temas dessa live em prática a partir dessa semana porque agora, gente, até a Semana Meta Clara nós teremos live do Júli Cout todos os domingos. Então, gente, bora começar a colocar essa transformação para acontecer a partir de hoje mesmo. Júli, me sinto sempre inferior a todos, vivo em constante preocupação com os outros, procurando sempre agradar e esqueço de mim, estou muito para baixo, até aumentei meu peso, não consigo mais estar motivada para nada. Márcia, muito obrigada por você estar nessa live aqui de hoje e exatamente o que eu falei, né, Márcia, para as outras meninas também, começar esse processo de o que é que eu gosto. Gente, já aconselho vocês, pegam um caderninho em branco aí para que durante todo esse período que a gente vai estar se preparando para a Semana Meta Clara, depois as meninas que vão estar prontas para estar na Turma 3.0, para vocês irem anotando todos os insights, para vocês irem anotando tudo que vocês pegam de importante de cada live que nem a de hoje. Márcia, bem, você já sabe como você se sente hoje. Primeiro passo, como é que eu quero me sentir lá na frente? Bem, o primeiro preciso detectar o que eu gosto de fazer e encontrar um tempinho essa semana, pelo menos, para fazer algo que eu sei que eu gosto. Márcia, sei lá, se você vai marcar um café com uma amiga, se você vai fazer uma caminhada ao ar livre, se você vai fazer uma aula com a Júlia, enfim, pegue nesse momento hoje e defina o que essa semana você vai fazer que te agrada e vai fazer e pronto, tá? E aí a gente vai começando. Júlia, tenho aprendido muito com você, que bom, Tati. Gente, meu Deus, são muitas mensagens, não estou conseguindo acompanhar todas, vamos lá. Nas mudanças que encontramos o verdadeiro valor que temos, a Dani Moresk, né Dani? Dani teve uma super mudança, tá nesse processo de mudança com coragem, né Dani? A Dani é da turma 2.0 e está num processo muito bacana de mudança de vida mesmo, de despertar. Essa semana ela compartilhou comigo que através do programa ela tomou coragem para fazer uma mudança aí na profissão e aí, gente, através do autoconhecimento tudo é possível. Sem autoconhecimento não, porque aí a gente fica no piloto automático, mas quando a gente se autoconhece, poxa, mas meu Deus, sabe que eu tive um insight? Estou trabalhando com o que eu não gosto. Meu Deus do céu, e se eu for ficar mais 10 anos trabalhando com isso, como é que eu vou me sentir péssima? Então vamos lá, qual é o primeiro passo para fazer uma mudança? E começa a traçar, não é aquela loucura, ah, vou mudar tudo, não sei, não, calma, mas um passinho de cada vez a gente vai e atinge o nosso objetivo. É uma maratona, uma maratona de 42 quilômetros começa como? Com um passo, é o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro e assim vai, até chegar no final e assim é a nossa vida. Júlia, mas olha tudo que eu fiz agora, minha vida está, meu Deus, está terrível, não sei como mudar, calma, vamos lá, o primeiro passo, estar aqui na live de hoje, segundo passo, essa semana, destinar um tempo para mim, vamos lá, terceiro passo, me inscrever para a Semana Meta Clara, e aí a gente vai promovendo, a gente vai promovendo mudança, a gente vai encontrando pessoas na nossa vida que também querem mudar, que também tem objetivos em comum, que também querem viver melhor, e aí a gente encontra a nossa tribo, eu sempre digo que a gente precisa encontrar a nossa tribo, estar em meio de mulheres que também querem algo a mais da vida, que entendem que o negócio não está bom agora, mas que pode melhorar, então, e a gente vai, né, as meninas que já passaram pelo programa 1, as meninas do programa 2, é muito bacana a força de um grupo, a união de pessoas que estão todas em processo de transformação, porque uma dá força para a outra, tenho muita ansiedade, conheço, sinto dores no peito, falta de ar, já fiz exames, não deu nada, o que eu faço, Júlia, com ansiedade e estresse? Tati, eu fiz uma live na segunda-feira passada, ela está aqui gravada, falando exatamente sobre isso, assista a essa live, Tati, foi na segunda-feira à noite, na segunda passada, e ela está aqui na página, falando exatamente sobre a ansiedade, vai te ajudar bastante, você acredita que quando vou tirar um tempo para mim, me sinto culpada, parece que estou deixando os meus filhos, que é alguém de lado, isso é muito estranho, Sueli, tu e muitas mulheres, muitas mulheres, não sei se você estava quando eu falei do exemplo que eu saí do hospital e fui comer sushi, e aí a mulher falou assim, meu Deus do céu, mas como assim, o filho no hospital e ela sair para jantar, por quê? Porque tem que sofrer, porque tem que ser pesado, e aí a gente sente culpa, e quando a gente se liberta disso, é muito transformador, mas para isso, a gente precisa entender todo o entorno, ter muita consciência de tudo, é o autoconhecimento, e a gente estar muito firme de si, entender por que a gente faz o que faz, e pronto, e está tudo bem, mas tem como mudar, tem como ressignificar isso, Su, com certeza, isso é muito possível, e pode ter certeza que você não é a única mulher nesse mundo que sente culpa em função disso. Vamos lá, minha gente, meninas, eu vou deixar agora as outras mensagens, Andréia, meu esposo, falou que mudei muito depois da amizade com a Júlia, estou muito feliz por fazer parte da Metaclara, Andréia, que coisa mais boa, pessoa, amiga, boa mãe, opa, agora não entendi, gente, meninas, vou deixando mais as outras questões, se quem estiver assistindo depois, que já está gravado, pode deixar as mensagens também, bater esse papo com vocês, eu adoro essas sessões de coaching, amo de paixão, então todos os insights que promovem, podem escrever aqui embaixo, fiquem à vontade, compartilhem com outras mulheres, o compartilhamento é fundamental para que a gente possa despertar mais pessoas, então sempre eu digo assim, se vocês querem me agradecer de alguma maneira, compartilhem, chamem outras pessoas para curtirem a página, se inscreverem no canal do YouTube, meninas, importante, lá no canal do YouTube tem vídeos só do YouTube agora, todas as terças e quintas entra vídeo exclusivo do canal, então se inscrevam no canal do YouTube, tem coisas só do Instagram também, quem não está no Instagram ainda, curta lá, acompanha o Insta, mais importante que tudo, quem ainda não se inscreveu na Semana Metaclara, se inscrevam na semana, é bem fácil, quem está aqui ao vivo agora ou estiver assistindo depois também, é só escrever, eu quero que vocês vão receber uma mensagem automática lá no Messenger de vocês, e aí tem todo o passo a passo para vocês fazerem a inscrição, mais importante ainda, meninas, coloquem o e-mail correto, porque todos os bônus vão para o e-mail, então abram o e-mail, verifique se ele não foi para o spam, às vezes, lixo eletrônico, enfim, escreve eu quero, vai receber a mensagem no Messenger, faz a inscrição, a gente manda os avisos por WhatsApp, então coloca direitinho lá no WhatsApp, o código de área, o número correto, o nome na frente, e aí vocês recebem também os avisos pelo WhatsApp. Meninas, muito obrigada por compartilharem os insights, por escreverem as mensagens, compartilharem a experiência de vida de vocês, que uma vai agregando para a outra, é muito importante, porque quando uma fala da sua experiência, a outra fala, nossa, isso já aconteceu comigo, e as mensagens que vocês colocam aqui enriquecem muito a live, então, muito obrigada por cada mensagem, pela participação, por cada compartilhamento, a Valdira colocou ali, já compartilhei, muito obrigada a todas vocês que compartilham, que fazem parte da Meta Clara, que fazem essa página acontecer, porque também de nada adiantaria a Júlia estar aqui falando e não ter vocês para estar aqui edificando essa live, para estar compartilhando, e fazendo ela ficar tão valiosa. Então, meninas, muito obrigada, obrigada pelo carinho, Sueli, obrigada a Rê, obrigada meninas, boa noite, tenha uma excelente semana, e meninas, por favor, essa semana, dever dessa semana, tirar um tempinho para fazer algo de bom para vocês, nem que seja para pensar o que é que eu gosto mesmo, o que é que me faz feliz, então, por favor, façam esse exercício, e no próximo domingo, às 20 horas, a gente se encontra novamente no Júlia Coach. Gratidão também, Alzira, que bom que você esteve aqui, obrigada pela contribuição, beijo, Vera, gratidão, boa noite, Valdira, boa noite para todas vocês, beijo grande, nos vemos amanhã, às 7h45, tchau, tchau. Sous-titrage Société Radio-Canada